E Jô que levou o perigo pelo alto Na segunda etapa o Fortaleza colocando as manguinhas de fora E aos 16 minutos em jogada iniciada lá atrás no tiro de meta cobrado por Felipe Alves A equipe visitante fez 1 a 0 O timão respondeu nesse lance que teve chute de Danilo Avelar Desvio de Jô e no fim carimbada de Luan no travessão Apesar da chance perdida e da fase difícil no Corinthians O camisa 7 contestado que saiu do banco de reservas Apareceu de novo aos 30 minutos para marcar esse golaço Com direito a abraços e mais abraços dos companheiros de time na comemoração Daí em diante mesmo com Bozzelli e Jô juntos no ataque Luan, Vital e companhia o Corinthians não conseguiu a virada Foi o Fortaleza que ficou mais perto do gol 1 a 1, placar final